Machuca Tu és divina e graciosa, estátua magistral do amor Por Deus esculturada e formada com ardor Da alma da mais linda flor, do mais ativo ou louco Que na vida é preferida pelo beijador Se Deus me fora tão clemente aqui nesse ambiente De luz formada numa tela Fez um brante pela teu coração Junto ao meu lanceado Pregado e crucificado Sobre a rosa e a cruz do arpante peito teu Tu és a forma ideal, estátua magistral Ó alma perenal Do meu primeiro amor, sublime amor Tu és de Deus a soberana flor Tu és de Deus a criação Que em todo o coração sepultas no amor Por riso a fé a dor Em sândalos olentes cheios de sabor E vozes tão dolentes como um som em flor Tu és lágrima És lágrima estrela És mãe da realeza És tudo em fim que tem de belo Em todo resplendor da santa natureza Perdão Se ouso confessar-te Que eu vim de sempre amarte Ó flor Meu peito não resiste Ó meu Deus quanto é triste A incerteza de um amor Que mais me faz penar em esperar Em conduzir-te um dia aos pés do altar Jorar 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 Aos pés do Onipotente Impressos comoventes De dor Me receberam um são Da tua gratidão Depois de remir Meus desejos em nuvem De beijos ele te envolver Até que eu padecer De tudo fenecer De 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 de. de 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 Olha, olha, olha! Bonito, pai! E aí, Zeca? Parabéns! Um brinde! Um brinde! Claro, um brinde! Um brinde! Bota esse cajás, por favor! Aí tem como inundar, né? Não! Não! Mas aí, claro! Mas aí, valeu! Não, tem que ir!